Olá A CIDADE NO BRASIL Amém? Amém. 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 Tá? 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 Ó. É... Ó, eu vou ver o que ele vai. Ó. Ó. Ó... Porém, né... Le mo detro, é... É... Pei Thái, ó... O que é isso? Eu vou fazer isso. Tá bom. Agora, vamos lá. Vem lá. Vem lá, vêm lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Fino só por aqui. Mãe, chão tem que ser. Vamos ter, vamos ter. Vamos ter? Você está a fazer isso aí? Você está a fazer polo? Como é que vai? Dando que eu estou falando. Em 20. Ai,... Ai, o que você tem? Vai voar lá? Isso está pronto. Isso está pronto. Isso está pronto. Oh, isso está pronto. Bele, a gente se vê lá, bele! A gente vai lá, bele, bele! Bele, a gente vai lá, bele! Vai bele, bele! Vou lá, bele, bele! Não é, não é? Vou olhar no chão. Você tem que fazer isso em casa? Você tem nada aqui, não é? Você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso em casa. Você tem que fazer isso. E aí, vamos lá. Bem-vindo a gente Você pode ir lá E aí E aí E aí um o montelha tete-te-nhe chão no time no no sinalo jai chão lelo e-tô no letra Então, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto